A tokenização de dados de cartão de crédito hoje é uma tecnologia bem avançada, bastante segura, que ela protege e resguarda os dados originais do cartão de crédito. Por exemplo, o número do cartão, a data de vencimento, o código de segurança. E ela previne contra um dos principais desafios que existem hoje de segurança na indústria e no mercado, que é o vazamento de dados. A tokenização é um processo em que os dados genuínos do cartão são substituídos por outra informação, conhecidos como os tokens, e o que é utilizado durante a validação da transação e armazenado pelas instituições e partes que participam da transação é o token e não o dado do cartão. Dessa maneira, aquele token só tem validade para aquela finalidade específica e se eventualmente ele vier a ser comprometido, vazado ou interceptado, ele não vai ter uso posterior em nenhuma outra situação. A tokenização é uma tecnologia hoje que pode ser usada principalmente em transações de cartão não presente, mas também pode ser usada nas transações de cartão presente, por exemplo, através do uso de carteiras digitais, onde um cartão físico, ele é cadastrado num celular, numa carteira digital de celular, e ao invés dos dados originais do cartão ficarem armazenados no dispositivo, eles são substituídos num processo bastante seguro por um token. Dessa maneira, o cliente utiliza normalmente na visão do portador. É como se fosse uma transação com o cartão original, mas o que acontece nos bastidores, na parte de segurança, é que o que está fluindo entre as partes na transação é o token e não o dado do cartão. Obrigado. 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 Obrigado.